Eu tenho certeza que se você chegou até aqui, você já configurou seu ambiente de desenvolvimento, você já instalou as ferramentas necessárias que eu sugeri para você no vídeo passado e já está pronto para começar. Mas antes disso, eu preciso mostrar ainda para vocês alguns arquivos que farão parte da base do nosso projeto, alguns arquivos que serão essenciais para o desenvolvimento do nosso trabalho daqui para frente, ok? Então, fique comigo aqui. Estamos aqui de volta, agora na página do GitHub, no repositório do Disney Plus Clone. Eu vou deixar esse link na descrição do vídeo aqui também. Para que esse repositório? A gente vai precisar de alguns arquivos base que estão nesse repositório. Vocês podem clonar ele para a máquina de vocês. Na verdade, vocês podem fazer o fork, vocês não vão clonar diretamente dessa conta. Vocês vão fazer o fork, já já eu mostro como você faz isso, se você ainda não souber fazer. Mas você vai fazer o fork para a sua conta e vai clonar diretamente da sua conta, tá bom? Por que a gente precisa fazer isso? Porque aqui tem alguns arquivos que são essenciais para o projeto, tá? Clicando aqui dentro de base, a gente vai ver duas passas, Assets e Content. A pasta Assets são as passas dos arquivos estáticos do projeto, como o logo, como o background e tudo mais. E vídeos também, tem alguns vídeos que vão ser necessários. E também a pasta Content vai ser a pasta que vai gerar o nosso conteúdo dinâmico do projeto, tá? Por que dinâmico? Por causa desse data.json aqui. A gente vai consumir através do JavaScript o conteúdo desse JSON. A gente vai simular como se a gente estivesse fazendo uma requisição de uma API Ratchet, só que a gente vai fazer nesse arquivo JSON aqui. E esse arquivo JSON tem a listagem de filmes inteira que vai gerar o conteúdo do nosso projeto. Tanto de filmes, tanto de banners, tanto de categorias, tanto de perfis e de usuário. Então, vai ser tudo gerado de forma dinâmica através desse arquivo JSON, ok? E nesse arquivo JSON, ele linka com essa pasta média aqui, que tem os arquivos de mídia que a gente vai precisar, de fotos que a gente vai precisar. Tanto dos filmes, tanto dos banners, tanto dos usuários. Então, está tudo aqui também, ok? Ó, banners, categorias, filmes, usuários. Então, está tudo aqui. Então, está tudo mastigado, tá? Só para você clonar na sua máquina local, clonar para o seu computador aí. E já começar a utilizar, ok? Beleza. Agora, eu vou vir aqui para o Figma e vou mostrar para vocês uma outra coisa que vocês vão precisar saber também. Por quê? Como eu disse, eu printei algumas telas do Disney Plus, caso você não tenha uma conta, né? Você vai poder ter essa ideia, você vai poder ter essa referência do layout, da interface, da página que a gente vai clonar. Então, eu printei essas interfaces. Então, primeiramente, você vai precisar ter uma conta no Figma para você acessar. E clicando no link, você vai entrar diretamente nessa página aqui, tá? Essas são as páginas, essas são os prints que eu tirei aqui do Disney Plus. Aqui a gente pode perceber que está na parte superior, né? Do site, da página aqui. Rolando a página aqui, na verdade, não rolou a página na hora que eu tirei esse print. Na hora que eu tirei esse print. Mas, eu só passei o mouse por cima do meu usuário aqui e já abriu aqui esse menu drop-down aqui. Vocês podem ver que tem os usuários aqui de casa que assinam também, que assistem também o Disney Plus. Então, vocês podem ficar à vontade para colocar o nome de usuário que você quiser. Aqui, tá? Então, tem esse outro print aqui que eu tirei só passando o mouse aqui por cima com o menu drop-down, só para vocês verem. E aqui tem mais ou menos, não digo assim o meio da página, porque eu desci um pouco a página e tirei outro print. Por quê? Porque à medida que você desce a página, só vai aparecendo mais e mais categorias de filmes aqui, tá? Então, aqui já dá para ter uma ideia de como será, como a gente vai desenvolver aqui essa listagem, esse carrossel de filmes aqui. Porque descendo, quanto mais você desce a página do Disney Plus, mais vai aparecendo o filme, mais vai aparecendo. E parece que nunca vai acabar. Só que teve uma hora que acabou. E aí, eu tirei o print e aí tem um rodapé aqui que a gente vai fazer também, tá? Então, daqui até aqui, daqui dessas categorias aqui até o rodapé, basicamente vai ser a mesma coisa, tá? Vai ser a mesma listagem de filmes aqui, só vai mudar as categorias, ok? E eu tirei o print também da parte responsiva. Então, a parte responsiva aqui a gente vai fazer também, ok? Então, para você ter uma ideia de como ficará a parte responsiva aqui, quando você acessar por um mobile, então eu também tirei esses prints aqui. Então, resumindo, esse aqui é os arquivos do Figma, ok? Só que você não vai acessar diretamente desses arquivos aqui. Você não vai trabalhar diretamente com esse link que eu mandei. Você vai clicar nele, vai entrar nessa página, você vai clicar aqui nessa setinha para baixo e vai aparecer aqui essa opção, ó. Duplicate to your drafts. Ou é duplicar para a sua pasta ou para o seu rascunho, não sei como está em português. Mas você vai clicar nele aqui e ele vai gerar uma duplicação, ele vai gerar uma duplicação para a sua conta, tá? Então, eu vou voltar aqui, porque esse arquivo que eu estou acessando aqui não é o arquivo, não é com a conta original dona desses prints aqui, tá? Desse arquivo aqui, ok? Só para mostrar para vocês como vocês têm que fazer. Isso aqui é uma outra conta em que eu dupliquei esse arquivo aqui para essa conta e vai gerar uma cópia aqui agora. Gerou uma cópia para ele e entrando na cópia, aí sim eu vou poder ter todo o acesso a esse arquivo aqui. Posso dar um zoom aqui também. E aí sim eu vou poder fazer o que quiser com ele, porque a conta agora é minha. A conta agora vai ser sua, tá bom? Então, você pode gerar essa cópia e utilizar, tanto que você viu que agora liberou algumas ferramentas aqui que não tem, caso você tenha acessado o link de outra pessoa, tá? Então, aqui vocês só vão ter o acesso a visualização. Aqui vocês vão poder tanto visualizar, quanto também trabalhar com essas ferramentas aqui, ok? Por exemplo, se eu quiser medir, pegar um retângulo aqui, eu quero medir aqui o espaço aqui entre essas categorias. Então, eu posso ver aqui que tem 20 pixels, ok? 20 pixels de largura aqui. Ou se eu quiser também pegar uma cor, uma referência de alguma cor, eu posso vir aqui no fio aqui e pegar uma referência de uma cor aqui também. Então, você pode utilizar da maneira que você quiser, ok? A gente vai fazer isso junto também durante o projeto, tá? Então, o Figma é isso. O Figma você vai utilizar ele diretamente da sua conta. Assim como também a conta do GitHub, tá? Você não vai fazer o clone diretamente desse repositório para a sua máquina local. Você vai fazer o fork. Você vai fazer o fork. O que é o fork? O fork é você também, do mesmo jeito que você fez com o Figma, o fork você vai duplicar esse repositório para a sua conta, para você poder utilizar também da forma que você bem entender. Você vai poder clonar e você vai poder jogar de volta para o repositório. Se você clonar direto dessa conta e tentar dar o push direto desse repositório aqui, não vai ter jeito. Porque você vai ter que ter permissão, você vai ter que ter as mesmas credenciais para isso e você não tem, ok? Ou espero que não tenha. Mas, vamos lá. Eu vou clicar aqui em fork e aparecer algumas outras opções de usuário que eu tenho aqui também. Porque eu não consigo fazer o fork diretamente na minha conta, tá? Então, eu criei uma conta aqui, Fabrício Augusto, só para mostrar para vocês como será feito esse fork, mas eu não vou utilizar ela assim oficialmente, ok? Então, vou clicar nela aqui. No seu caso, vai aparecer uma conta para você, que você tenha, né? Para você fazer o fork para ela. E pronto. Está criado aqui a conta. Agora, você pode fazer o clone perfeitamente. A gente pode perceber aqui, que tem aqui o nome de usuário. Esse Fabrício Augusto aqui é a conta reserva que eu tenho, né? E aqui vai aparecer o seu nome de usuário da sua conta do GitHub, barra Disney Plus Clone. Embaixo, vai aparecer o nome da conta original que você fez o fork, tá? Então, aqui é fork.from.dev.fabrício, barra Disney Plus Clone. Ok? E aqui vai aparecer a conta original e aqui vai aparecer o seu usuário, barra o nome do repositório também. E aqui vai continuar aparecendo o meu usuário até que você faça um commit e jogue para cá de novo. E aí vai passar a aparecer o seu usuário. Porque aqui só aparece os usuários que já fizeram o commit nesse projeto. E por enquanto foi só eu. Ok? Então, agora pode clicar aqui em Code e em Copiar aqui. Vou copiar aqui esse link aqui para fazer o clone para a minha máquina. Vamos fazer isso na prática aqui agora. Tá bom? Opa! Então, eu vou aqui... Primeiro eu vou entrar na pasta que chama Workshops, tá? E agora eu vou entrar na pasta que chama Dev Space. E aqui eu vou clonar. Eu vou dar o clear aqui. E vou dar o git clone. E já está aqui já para completar. E você coloca o git clone e o link que você quer e do repositório que você quer clonar, tá bom? Clonou aqui, eu vou dar o ls para ver as pastas que tem aqui dentro desse diretório. O ls ele lista tanto as pastas quanto os arquivos que tem dentro do diretório que você está no momento. Eu vou entrar então. Eu vou navegar até esse... O cd você navega entre os diretórios, né? Então, eu vou dar o cd disney plus... Opa! Disney plus clone. Beleza! Já estou no meu repositório aqui. Eu quero abrir esse repositório no Visual Studio Code. Então, como eu posso fazer aqui? Eu vou dar o open aqui. Vou vir em workshops. Dev Space. Disney plus clone. Tá? Vou concordar aqui. Sim, eu concordo. Beleza! O que você vai fazer agora, tá? Você que está vendo esse vídeo aqui. Provavelmente, não tem só essa pasta base aqui, dependendo da época que você estiver vendo. Provavelmente, tem outra pasta também, chamada project. Tá bom? Então, a pasta base são os arquivos básicos do projeto, como eu já disse, né? E o project vai ser o projeto inteiro já pronto, tá? Só que você não quer o projeto inteiro pronto aqui. Você quer fazer do início, tá? Você mesmo vai fazer esse projeto. Então, o que você vai fazer? Você vai deletar essa pasta do projeto aqui. Você vai mover ele para a lixeira, vai deletar. E você vai pegar aqui os arquivos assets, as pastas, né? Assets e content que está dentro da pasta base e vai mover ele para a raiz do projeto. Para fora da pasta base. Ok? Quando a pasta base estiver vazia, você vai deletar ela. Tá? Aqui você jogou a pasta base pela lixeira e agora a gente só tem a pasta assets e content aqui. A partir daqui, você vai desenvolver o seu projeto daqui para frente, tá? Só que antes disso, né? Você fez uma modificação aqui no Git e você vai comitar essa mudança. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui no terminal. Eu vou digitar aqui. Primeiro eu vou dar o Git status. Ok? Então, no Git status. Aqui tem as alterações que eu fiz. Aqui fala que eu deletei a pasta base com todos esses conteúdos. Só que na verdade não foi. Eu só deletei a pasta base e movi esse conteúdo para fora dela. Só que como gerou um novo caminho no Git, né? No repositório. É como se eu tivesse criado dois novos conteúdos aqui. Tanto duas novas pastas, né? Tanto assets quanto content. Então, eu vou adicionar essas mudanças aqui. Caso você ainda não tenha costume de trabalhar com GitHub, eu vou deixar com Git, né? Com Git, com GitHub, eu vou deixar aqui. Provavelmente na época que você está vendo, eu já gravei alguns vídeos explicando com mais profundidade sobre como você pode trabalhar com o Git no seu dia a dia. Porque não é o objetivo desse projeto aqui a gente nos aprofundar em introduzir o Git. É bom que você já tenha uma noção de trabalhar com o Git. Mas caso você não tenha ainda, então é provavelmente eu já gravei esses vídeos, tá? Se não gravei ainda, aguarde um pouquinho que ele já vai sair. Mas eu já vou colocar a sinalização dele aqui em cima aqui do vídeo que você pode ir para ele e aprender a trabalhar com o Git e depois voltar para esse projeto. E a gente vai poder trabalhar mais tranquilamente daqui para frente, tá bom? Então eu vou dar o Git Add ponto aqui. E vou dar o Git commit. Vou comitar aqui com a mensagem Start Base Project. Ok? Beleza, já comitou. Vou dar o Clear aqui. Vou dar o Git Status. E não tem mais nada aqui pendente na nossa árvore aqui, tá? Beleza, voltando para cá, o que a gente vai fazer agora? Agora vai ser o ponto de partida para começar a trabalhar aqui no nosso projeto, tá? Agora sim. Só que para trabalhar, geralmente nas empresas, a forma correta de fazer isso, tanto nas empresas como quando você for trabalhar como freelancer, seria correto você fazer isso também, tá? É você não trabalhar diretamente na branch master, ok? O correto você seria criar uma outra branch para você trabalhar e deixar a master só para quando já estiver tudo pronto, funcionando ok e você joga para master. Por quê? Porque quando você for hospedar uma aplicação, né? A sua aplicação, nessas plataformas como o Hero, como o Vercel, como o Netly Fly, você vai ver que eles pedem um repositório para que eles consigam jogar a sua aplicação no ar, tá? Jogar a sua aplicação para a produção. E esse repositório, geralmente, é na branch ou master ou main. Você vai escolher somente um desses repositórios. Geralmente, por convenção, são um desses dois repositórios, tá bom? Então, o repositório master ou main é o repositório em que a sua aplicação fica em produção, tá? Em produção quer dizer no ar, funcionando, ativo, para os usuários já começarem a acessar e ver ele ao vivo lá na tela do navegador. Então, se esse é o repositório, né? Se essas são as branchs de produção, a gente tem que trabalhar em outra para nada que a gente fizer a gente afetar ela. A gente só vai jogar para lá quando estiver funcionando 100%, ok? Então, a gente vai criar outra aqui chamada git checkout. O git checkout traço B, ele cria uma outra branch, tá? Se você colocar o git checkout traço B aqui, ele vai criar uma outra branch. E eu posso colocar o nome da branch de developer. Ok? Beleza. Mudei para o developer. E a partir daqui eu consigo trabalhar no meu projeto, sem que eu interfira no meu repositório master. No meu repositório master, depois a gente vai mergiar, a gente vai mesclar as mudanças que a gente fez nessa branch com a master, ok? Então, beleza. Para finalizar, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um arquivo index.html. E agora eu posso digitar HTML, que o Visual Studio Code já me sugere já, né? Eu posso vir aqui no HTML 2.5 e digitar Enter. Ele já cria uma base aqui do arquivo HTML para mim, da estrutura do arquivo HTML. Então, eu posso vir aqui em Leng e mudar aqui para PTBR. E mudar aqui também para o título para Disney Plus. Ok? Fazendo isso, eu posso voltar aqui no meu terminal. Dar o git status para ver a mudança, né? O que eu fiz aqui? Eu adicionei o arquivo HTML. Eu posso dar o git add, git add, ponto. E o git commit add, add, index, ponto, html. Ok? Fazendo isso, eu já alterei aqui. Eu já adicionei o commit aqui. Eu posso dar o git push agora para o meu develop. Eu posso dar o git push agora para a nova branch que eu criei. Agora de forma remota, né? Lá para o arquivo remoto. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui o meu usuário, devfabricio. E a senha eu posso digitar aqui. Bom, eu tive que parar o vídeo e voltar de novo porque travou aqui na hora de eu dar o git push. Alguma coisa com a rede, com a internet. Depois eu tive que dar de novo. E agora foi certinho. Se eu voltar aqui no github, eu posso... Aqui já deve atualizar automaticamente, sem eu mexer em nada. Mas se não atualizar, eu posso aqui dar o refresh. Aqui na página. E aqui já vai aparecer, ó. Develop. Foi recentemente adicionado aqui, né? Foi recentemente enviado aqui para o repositório remoto. E eu posso comparar aqui e dar o request. Ok? Se eu vier aqui na minha branch, nessa setinha aqui, vai aparecer todas as branches que a gente tem. Eu posso ver aqui que tem uma master e tem a develop. Se eu vier aqui na develop, tem as alterações exatamente da forma que a gente fez. Se eu voltar aqui para a master, está da forma que eu deixei antes de eu mexer. Entendeu? Então, as alterações que foram feitas aqui, a gente só vai visualizar na develop. Que é assim que tem que ser. Porque na master só vai ficar os arquivos que estão em produção. Os arquivos que estão... São os arquivos que estão de forma oficial em produção. Estão ao vivo, no ar. Que as pessoas estão utilizando. Ok? Então, por esse vídeo é isso. Espero que você tenha entendido um pouco, assim, como funciona essa dinâmica do GitHub também, para a gente trabalhar. E na próxima aula, a gente já vai começar a colocar, de fato, a mão na massa com HTML CSS. Ok? Então, é isso aí. Até a próxima. Tchau.